Boa noite, boa noite, boa tarde, amigas e amigos, companheiras, companheiros, estamos de volta aqui com mais uma hora treze e semana que não terminou, mas já começou quente, né? Ontem tivemos aí o julgamento na segunda turma acerca da entrega à defesa do presidente Lula dos documentos apreendidos, os diálogos, o acervo de diálogos apreendido pela chamada operação de puffing, né? E julgamento que teve repercussão e acaba também trazendo a nós as perversões da Lava Jato, né? Mesmo fora do âmbito da Lava Jato, como o mau jornalismo, né? Vou tratar disso, a foto do ministro Gilmar Mendes foi censurado pela Rede Globo, né? Mas vamos tratar desses assuntos, enfim, quero também que vocês, aqui no nosso debate, como sempre vocês fazem, se tiverem ideias aí de algumas, alguns assuntos, alguns temas aí que a gente possa debater, podem sugerir, tá? E enfim, continuamos aí no meio, no meio da pandemia, né? Com o Brasil tendo uma média móvel diária de mortes, né? Batendo recorde, né? Mais de mil, ontem, mais de mil e trezentas mortes, né? E isso mostra para onde esse governo Bolsonaro está nos levando, né? Acaba com o auxílio emergencial e quer dar autonomia ao Banco Central, ou seja, entregar a política, a política monetária na mão dos bancos, né? Enfim, vamos tratar aí desse outros assuntos, né? Debater aí aquilo que vocês entendam oportuno, tá? Mas antes disso, me digam, né? Se o áudio está chegando bem, se o vídeo está chegando bem, se houver algum problema que nós possamos resolver por aqui, nós resolvemos, tá? Algum problema técnico que tem para corrigir por aqui, e quero muito saber também de que cidade você está falando, se for aqui do Rio de Janeiro, né? Esse bairro, muita gente aí está fora do Brasil, pelas mais, pelos mais diversos motivos, então é sempre bom saber. É muito comum, né? Que pessoas de outros países nos prestigiem, né? nas nossas transmissões, então digam também de que cidade do estrangeiro você está falando. E para você que está no YouTube, né? Pô, vamos nos inscrever no canal, vamos dar uma força aí para a gente, para as nossas páginas, para a página do Paulo Pimenta, as páginas do canal da Resistência, e nas demais, Facebook e outras, né? Vamos compartilhar, curtir, comentar, chamar os amigos para a gente para a conversa, enfim. Vamos, vamos ampliar, né? Ampliar a nossa rede, ampliar a nossa, a nossa área de influência, né? Para que nós tenhamos uma presença cada vez mais forte, né? Aqui nas, nas redes, nas redes sociais, né? E... Enfim, e já chegando gente aí, como é que está aí, Helena? Helena já está aqui conosco? Nossos companheiros de sempre, alguns já conhecidos, outros não. Tem o Mário Vieira, lá de Araguaína, em Tocantins, a Maria Cristina, a Eliana, Maria de Luiz, a Chegue Moro da Manhã na Cadeia, Wagner, de Pazé, do Rio Grande do Sul, o Sérgio Moraes, o Antônio Soares, a Marilene Brandão, O Eugênio de Fone, que pergunta, o Adi, quem era ou quem é o chefe de Moro? Depois você responde. Maria Evangelista, Zélia Rosa, Maria Tereza, oi Maria Tereza, boa tarde, Salatiel, Ailton, pergunta, Lula ou Haddad? Alisa Espósito, Sandro Coelho, assessor do Paulo Pimenta, Oi, Sandro, assistindo lá do Rio Grande do Sul. A Regina Célia, a Artemisia, o Lúcio Bezerra, a Neuza Randin, José Moacir, Maria Lúcia e muita gente entrando. Bom, e todos, Leila Rocha, Lourdes Ramos de Curitiba, Regina, aqui do Rio de Janeiro, e já deu para ver que muita gente está se referindo ao que seria realmente o nosso primeiro ponto aqui da conversa de hoje, que é anula STF o julgamento histórico de ontem. Então, acho que você podia começar falando um pouco, fazendo uma análise e quais os desdobramentos da decisão de ontem. Olha, pessoal, primeiramente, esclarecer aqui, alguém já disse que está com barulho aqui de faca, de afiamento de faca. Tem uma obra aqui no meu condomínio, enfim. Então, provavelmente, nós vamos fazer essa transmissão aí de bar de barulho, tá? Eu peço desculpa, mas não tenho como evitar. não é aqui dentro da minha casa, não. É aqui no meu prédio, aqui no condomínio, enfim. Às vezes vai fazer um barulho aí que a gente vai ter que aguentar, tá? Olha, ontem nós tivemos, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, um julgamento, né? E muita gente me pergunta, sobretudo quem não é da área do direito, fica confuso e não entende, não entende direito o que que aconteceu, o que que na verdade estava sendo julgado, se era o habeas corpus do ex-presidente Lula, se as provas dos hackers vão ser admitidas, não vão ser admitidas, enfim. Se Lula teve os direitos políticos devolvidos. Bom, pessoal, primeiro, o que que tá em curso lá no Supremo Tribunal Federal na segunda turma? O que que foi julgado ontem, né? Um procedimento, então não é o habeas corpus ainda, o habeas corpus ainda vai ser pautado, o ministro Marmente prometeu, pra depor do carnaval, que tava em pauta ontem, é um procedimento processual chamado reclamação, com a defesa do Lula, ingressou, ajuizou, né? Se não me engano, ano passado, uma reclamação que foi distribuída por sorteio ao ministro Ricardo Lewandowski. Ontem, lamentavelmente, a representante do Ministério Público no julgamento deixou no ar a possibilidade de uma burla ao processo de distribuição, depois foi, depois de uma armente sobre quem vamos falar daqui a pouco, né? Também pôs ordem na casa e esclareceu que não era nada disso. Mas, ontem, o que estava em jogo era essa reclamação que tem a relatoria do ministro Lewandowski, que lá atrás concedeu uma liminar à defesa do presidente Lula, atendendo ao pedido da defesa de compartilhamento das provas, das, dos, do acervo de diálogos apreendidos junto aos hackers, aos chamados hackers de Araraquara, pela operação de spoofing. Nesse sentido, né? Abrindo parênteses, a ministra Carmen Lúcia, que deu um bom voto ontem, ela fez um esclarecimento muito importante, olha, o teor desses diálogos, a Polícia Federal tem, o Ministério Público tem, o Judiciário tem, só a defesa não vai ter? O direito à ampla defesa não é um direito sagrado, direito constitucional? Então, como é que a defesa não pode ter acesso a isso? E, de fato, é algo palmar, né? Algo elementar. Mas o que estava ontem em julgamento foi um recurso, né? Da turminha lá de Curitiba, inconformada com a decisão liminar do ministro Lewandowski, de conceder acesso à defesa do presidente Lula, acesso a esses diálogos. E a turminha resolveu espernear, né? O gangue, como vocês quiserem, enfim. E o ministro Lewandowski se ateve tão somente, sem entrar no mérito da questão, se a turma de Curitiba tem legitimidade ativa para recorrer, eles não são parte, eles não são, enfim. Isso diz respeito à defesa, exclusivamente à defesa do ex-presidente, no máximo quem teria legitimidade, de acordo com o ministro Lewandowski, que era o procurador-geral da república, que não se manifestou nesse sentido. Então, o que se julgou ontem foi o seguinte, por 4 a 1 se decidiu que eles não tinham legitimidade. Isso foi nem mais à frente. Esse recurso foi, a ele foi negado conhecimento, né? E nesse sentido, a liminar do ministro Lewandowski continua em pleno vigor. A defesa do presidente Lula continuará com acesso ao acervo da Operação Spoofing. Agora, essa decisão foi 4 a 1, 1 vocês já sabem quem é, né? É o eterno Lula de Artista. Eu um dia pedi a vocês que me ajudassem a fazer uma pesquisa, se em algum momento teve algum procedimento ao longo desses quadros, desde que o Fachin é relator lá no Supremo da Lava Jato, se alguma vez ele votou contra a Lava Jato. Uma vez só, uma vezinha, um minuto, por favor me informem, né? Que é inacreditável. É inacreditável. A fidelidade do senhor ministro Edson Fachin aos desmanos da Lava Jato. É inacreditável. Mas ontem, por 4 a 1, com o voto de centro pró-Lava Jato do ministro Edson Fachin, se decidiu que eles não tinham legitimidade para recorrerem da decisão do ministro Lewandowski. Mas o que... O destaque de ontem foi o voto do ministro Gilmar Mendes, sem sombra de dúvida. O ministro Gilmar não se ateve a essa questão processual. Todo mundo ali com muito cuidado. Olha, o que eu estou votando aqui é só isso, viu? Não estou votando mais nada. Estou aqui com o relator só para dizer se eles têm legitimidade processual ou não para recorrer. O ministro Gilmar foi logo direto à questão, ao cerne da questão, aos diálogos, ao conteúdo dos diálogos. E leu uma série de diálogos travados entre Moro e a turminha da Lava Jato. E como disse o ministro Gilmar ontem, é de fazer corar frágil de pedra. O conteúdo mostra claramente que Moro era o chefe dessa operação criminosa e que eles cometeram crimes. E por que que o Gilmar não seguiu a linha, a conduta dos demais ministros? E já foi direto ao assunto. Sem frisando, é isso que está em discussão. Ele já está balizando essa questão de se esse acervo serve como prova ou se não serve como prova. Serve como prova não só para anular as condenações do ex-presidente Lula. E, obviamente, considerando Moro suspeito, ou seja, reconhecer que ele não tinha isenção para julgar os processos do Lula. E se vai valer como prova, inclusive, para uma futura responsabilização criminal, coisa que eu e Paulo Pimenta já nos antecipamos, já estamos pedindo, se isso pode servir como base, tanto para uma coisa quanto para outra. Foi isso que o Gilmar fez ontem. E o fez de forma magistral, com a contundência de sempre, com o amparo técnico. E ele faz uma pergunta que a turminha da Lava Jato não tem como responder. Porque o que é que a turma da Lava Jato, Moro, Dallagnol, etc. Eu estou botando Moro na Lava Jato. Moro é o chefe da Lava Jato. Então, não estou aqui distinguindo. Moro, na verdade, como disse o governador, meu querido amigo, o governador Flávio Dino ontem, não havia juiz no processo dos processos do ex-presidente Lula. Só havia acusação. Tinha um sujeito lá de nome Sérgio Moro, que fazia, às vezes, juiz, assinando as condenações. Só isso. Mas o Lula não teve juiz. Ele teve um carrasco. Accompliciado com a acusação. É o que os diálogos mostram. É o que Gilmar Mendes mostrou a sociedade e a saciedade no julgamento no julgamento de ontem. E o que o ministro Gilmar, várias vezes... Aliás, coisas que eu tenho pontuado aqui. Não estou dizendo que o ministro está me copiando ou está me assistindo. Para mim, seria uma honra. mas... O que várias vezes eu disse aqui para vocês em diversas ocasiões. Nem um Shakespeare, nem um autor genial, um grande mestre da literatura, a genialidade dele não iria a esse ponto. O que eu estou querendo dizer com isso? O que o ministro Gilmar Mendes estava querendo dizer ontem? Primeiro, a turma da Lava Jato não desmente a existência dos diálogos. Por que eles não fazem isso? E podem ser processados por perjúrio. Aí eles vão pela tangente. Não, essa prova é ilícita, houve quebra de privacidade, são criminosos, a prova foi obtida ilicitamente, ainda que fosse ilícita, não houve crime. E que está fora de contexto. Não sei a que contexto eles se referem, mas foram descontextualizados os diálogos. Mas não dizem. Os diálogos não aconteceram. E claro que não podem dizer, e não é só pelo perjúrio. Um ficcionista, um grande autor da literatura, quando ele está ali criando um romance, criando uma grande obra de ficção, ele praticamente opera como um deus. Por quê? Ele cria personagens, como se Deus, se de fato Deus criou a humanidade, da mesma forma, um romancista cria seus personagens. da personalidade a cada um dos personagens, temperamento, traços de personalidade, a profissão, a ideologia, enfim, o ficcionista, ele tem um livre-arbítrio absoluto, para criar como ele bem entender, quantas personagens ele quiser, e qual é o perfil de cada um, qual é o papel de cada um no enredo, não é que vai ser narrado ali pelo autor ou pela autora. Então, o autor conhece o começo, o meio e o fim. Ele sabe previamente do destino de cada personagem, quem vai morrer, quem vai viver, quem vai matar, quem vai se casar com quem, enfim, de acordo com o enredo. Agora, quando se trata de pessoas reais, então, vamos agora sair da ficção e vamos para a realidade. Foram divulgar os diálogos em que Moro dialoga com Dallagnol, Dallagnol dialoga com procuradores, com procuradoras, são pessoas de carne e osso, não são personagens fictícios. Como é que o hacker ia saber quem são? Como é que o hacker ia saber que a procuradora fulana de tal é da Lava Jato, que no dia X de 2015, sei lá, 2016, estaria numa audiência? Como é que eles iam copiar o estilo, se é que nós podemos dizer que essa turma tem estilo, o estilo mais rebaixado possível, de Dallagnol e dos outros, fosse, enfim, centenas e centenas de diálogos com pessoas de carne e osso, desempenhando as suas funções, desempenhando mal, mas desempenhando as suas funções para as quais são pagas por nossos impostos. Aliás, nessa parte aí, dinheiro jogado fora do contribuinte. Então, o ministro Gilmar fez a pergunta que não quer calar, que é de perícia. Os diálogos são ou não são reais? Obviamente que são. Obviamente que são. Bom, eu vou no Facebook, nas minhas páginas, enfim, eu vou recuperar esse voto do ministro Gilmar e vou destacar e publicar algumas partes dele, porque eu acho necessário para ir na contramão da censura. Quem assistiu a noticiária ontem, todo o noticiário da Globo ontem, viu como votou o ministro Lewandowski, trechos do voto do ministro Lewandowski, com ele, proferindo o voto, foram publicados. Lá, do voto lavajatista do Fachin, o voto da ministra Carmen Lúcia. Tudo isso foi o voto do ministro Cássio Nunes. Agora, na hora do voto do Gilmar, ele não foi sequer mencionado. Sequer mencionado. Então, isso mostra que a Globo continua praticando. A Globo escolhe entre, quando ela tem que escolher, quando ela se coloca no dilema de escolher, entre boas práticas jornalísticas e adesão a princípios ideológicos, a interesses espúrios, ela sempre fica com a segunda hipótese. O que aconteceu ontem. Até porque o ministro Gilmar Mendes disse a mídia se acompliciou a lavajat. Então, talvez tenha sido uma, entre aspas, punição ao ministro Gilmar Mendes. O fato de ele sequer ter sido mencionado. Então, o voto daquela contundência, o voto que se destacou ontem, a Globo, ela simplesmente decreta. Esse voto não existiu. Eu me lembro uma vez, o ex-jogador, conhecido como Cão Atchim de Ouro, o grande jogador, Gerson. Gerson, para quem tem mais idade, acompanhava futebol, para quem é fã da seleção de 70, Gerson fazia aqueles lançamentos milimétricos, lá no meio da rua, e colocava os atacantes na cara do gol. E teve um documentário, se não me engano, sobre o Pelé, e o Gerson não chegou a um acordo, em termos de direitos, direitos de imagem, lá com os produtores do documentário. E aí, nos lances, em que Gerson fazia o lançamento, não aparecia o Gerson lançando. Só aparecia o Pelé matando no peito, fazendo o gol, o Jairzinho matando no peito, fazendo o gol. O autor do lançamento não aparecia. Então, ontem, a Globo divulgou o resultado, 4 a 1. Mas não disse o voto do Gilmar, não disse sequer o nome do Gilmar. Então, isso mostra, pessoal, que a Globo, para quem acha que o Lava Jatino está morto, não está. Lava Jato está, mas o Lava Jatino não está. Porque ele se perpetua, não só no sistema de justiça propriamente dito, mas nesse meio midiático, em que a Globo pontua, a Globo fortifica, o Lava Jatino permanece ativo. A Globo vai morrer abraçada à Lava Jato. Continuará protegendo Moro, Galaió, os procuradores, e continuará praticando esse péssimo jornalismo que ela praticou ontem. E, se houvesse o controle social da mídia, com certeza a Globo ia responder a um processo. Porque o que ela fez ontem simplesmente é censura. Ela excluiu da realidade ao noticiar o julgamento, excluiu o voto. Então, ela que não divulgasse o voto de ninguém. Ela que não divulgasse a imagem do ministro Lewandowski. Não, mas ela fez questão. A do Gilmar Mendes, não. Então, nós vamos aqui trabalhar contra a censura. E, pelo menos, nas minhas páginas, nas redes sociais, eu vou destacar trechos do voto do ministro Lewandowski, do ministro Gilmar Mendes, para ajudar que as pessoas, a quem não assistiu ao julgamento ontem, tenham conhecimento. tenham conhecimento das principais passagens do voto do ministro Gilmar Mendes. E, dentro desse assunto, é importante que vocês saibam, acho que todos vocês, ou a grande maioria, já sabem, na sexta-feira passada, eu e meu amigo, o companheiro Paulo Pimenta, nós ingressamos, junto ao Procurador-Geral da República, com a notícia crime, contra Moro, Dallagnol e os demais, e as demais procuradoras e procuradoras, tendo como base, como base de fato, o diálogo já divulgado da Operação Spoofing, que, no nosso entendimento, pelo menos em tese, configuram crimes, estão enquadrados ali em diversos tipos de penais, como organização criminosa, prevaricação, corrupção passiva, quebra sigilo funcional, violação de dispositivos da lei, da interceptação telefônica, aqueles grampos ilegais, a divulgação dos grampos, enfim, e essa notícia crime vai ser aditada, nós vamos acrescentar outros procuradores e procuradoras e novos tipos de penais, e esperamos, que o seu Procurador-Geral da República, Augusto Aras, dê andamento, nós estamos, na verdade, dando uma oportunidade ao sistema de justiça, particularmente ao Ministério Público, e, aliás, ontem, o ministro Marmendes várias vezes contou isso, a limpar sua imagem, foi emporcalhada por essa turma da Lava Jato, emporcalhada. Agora, vai caber a alta direção do Ministério Público decidir se vai ser cúmplice ou se vai passar, vai dar uma satisfação, para que eles sempre foram tão ansiosos, como se diziam, combatendo a corrupção, ouvindo a guarda-rua, a combater a corrupção, se vão querer limpar a imagem da corporação. Nós estamos dando essa oportunidade ao procurador-geral, ao Ministério Público Federal, para que digam, olha, não é toda a corporação que se comporta dessa maneira, e nós estamos aqui, vamos botar essa turma no Banco dos Reus. É o que nós estamos pedindo ao procurador Augusto Aros. Agora, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, já não depende nem de mim, nem do pautimento. Nosso dever é nós cumprirmos. Vamos acrescentar à notícia crime, vamos aditar, há novos diálogos aí, trazendo episódios gravíssimos, a maneira como eles aparelhavam, como eles cooptavam agentes públicos, por exemplo, da Receita Federal, para fazer investigação ilegal, o ministro Gilmar Mendes também mencionou isso ontem, o de Leonel, da Receita Federal, que se aposentou impunemente para fazer pesquisa informal. Agente público não faz pesquisa informal, ele só pode agir autorizado pela lei. Ele só pode praticar aquilo que a lei permite. Mas, com a Lava Jato, não era isso que funcionava, tudo isso era filigrana jurídica. Então, espero que a nossa notícia crime, ela prospere em prol da justiça, do Estado Democrático e Direito. Não basta só considerar o Moro suspeito, os crimes têm que ser julgados, os crimes têm que ser apreciados. Estamos dando a oportunidade ao Ministério Público para limpar a sua imagem. E outra coisa que acaba, embora ontem, repito, não era isso que estivesse em causa, mas isso continua na ordem do dia, Lula vai ter os direitos políticos dele devolvidos ou não vai? Pessoal, olha, repetindo aqui o que eu já disse várias vezes a vocês. Há duas condenações contra o ex-presidente Lula. Uma relativa, duas condenações em segunda instância, que é isso aqui, retira, é isso que faz com que ele caia na chamada lei da ficha limpa e esteja ineligível nesse momento, enquanto essas condenações perdurarem. A do triplex, que é o objeto do habeas corpus, e a do ciste de Atibaia, que não é objeto desse habeas corpus. E não é por quê? Porque na época não havia ainda a condenação relativa à Atibaia, em segunda instância. Então, está se atacando, no meu ponto de vista, está se atacando o triplex, do meu ponto de vista, o Supremo poderia e deveria julgar a suspeição do Moro em todos os processos. Não existe isso. Aqui ele é suspeito e ali ele não é suspeito. Não. Qualquer processo envolvendo o presidente Lula, do qual o Moro seja o juiz, ele tem que ser considerado suspeito. Agora, ao que parece, pode vir a prevalecer a tese de que, como Atibaia não sofreu impugnação específica, o Supremo vai dar com uma mão e vai tirar com a outra. Ou seja, vai dar com a mão a suspeição do Moro e não vai dar a elegibilidade, não vai devolver em sua plenitude o direito político do presidente Lula, porque a Atibaia não está no processo. Para a Atibaia ser apreciada, vai ter que entrar com um novo procedimento. Pode ser que aconteça isso. Pode ser. Então, vocês, não vai ser, quem está me assistindo aqui não vai ter essa surpresa, vai ter a decepção, mas não vai ter a surpresa. Então, repito, a minha opinião é de que o que Moro participou até o final, ele entregou praticamente até a sentença, o que se sabe, já foi entregue pronta a juíza Gabriela Hart. Então, mas talvez a maioria na segunda turma se aferre, aí eu vou chamar de filigrana e aí o filigrana vai estar corretamente aplicado, se aferre uma filigrana processual para que Lula não seja candidato em 2022. não estou dizendo que é o que vai acontecer, mas é o que pode, é o que pode acontecer e já está se especulando isso. E para eu encerrar esse tema do julgamento de ontem, mas ele traz também, né, informações, né, ontem o 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 disse, né, que uma vizinha dele, da mulher dele, né, estava vigiando o casal para a Lava Jato e informava o Deltan Dallagnol dos passos do casal, inclusive uma viagem para tratar do processo do presidente Lula que a colega e esposa, né, do Cristiano Zanin, doutora Valesca, fez ao exterior, e ela informava o Deltan Dallagnol. Então vocês vejam como a Lava Jato, ela funcionava como uma espécie de gestapo. Isso é completamente absurdo, quer dizer, então essa turma vai ficar sem ser responsabilizada? Dallagnol e essa turma continuarão sendo procuradores e procuradores da república? Nada vai acontecer em relação a eles? nada. Então, é por isso que o ministro Marmentes está coberto de razão. Esses diálogos não aconteceram? Os hackers inventaram esses diálogos com a palavra do sistema de justiça brasileiro. como é que está aí, Helena? Bom, eu consegui que fosse dado uma pausazinha para a gente continuar o nosso bate-papo. o Adia, uma das questões que as pessoas estão colocando aqui com bastante indignação é em relação ao Fachin, a Cacau Glória até lembrou, o Ahá, o Ru, o Fachin é nosso. O ministro que foi indicado pela presidenta Dilma e a gente está aqui agora louvando o voto de Gilmar Mendes indicado por Fernando Henrique. Curioso isso. As voltas que o destino dá. É sempre um tanto chato falar sobre essas nomeações que o presidente Lula e a presidenta Dilma fizeram. Também é chato e fácil falar em retrospectiva. Então eu agora estou numa posição privilegiada a posição de quem está falando depois dos fatos, depois das nomeações, enfim, para criticar, etc. Mas eu não tenho dúvida de que em relação, pelo menos em relação ao poder judiciário e as nomeações ao Supremo, os nossos governos tiveram excesso de cautela, quem sabe até medo. Não, não vamos nomear a gente marcadamente de esquerda, nós não podemos permitir que digam que nós estamos aparelhando o Supremo Tribunal Federal. Quando as decisões políticas são tomadas com base em medo, em excesso e cautela, normalmente são mais decisões. e nós estamos vendo aí, ninguém poderia imaginar que o ministro Edson Fachin, por exemplo, fosse chegar a esse ponto. É esse ponto. É vergonhoso. Aliás, ontem no voto, voto lamentável do ministro Fachin, não é só pelo fato de ele ter votado a favor da Lava Jato, como ele sempre faz, mas do teor do voto. aí, num dado momento, ele fala que não, porque tem que preservar interesse, imagens, terceiros, que nos diálogos teria até retratar fotos, matérias, envolvendo menores. como é que ele sabe disso? Bom, se ele sabe disso, por que a defesa do presidente Lula não pode saber? E está me parecendo mais, aí é uma especulação, talvez o ministro Fachin esteja com medo, como talvez esse mesmo medo tenha tomado conta também do ministro Barroso, do ministro Fux, de menções a ele, menções não muito edificantes, além do Arrao Ru, aquela palhaçada lamentável do Dallagnol, que mostra que não tem a menor condição de ocupar cargo público, quem se comporta é dessa maneira. Mas, talvez haja esse temor, o que mais vem por aí o ministro Fachin pensando ontem quando dava o voto que envolva meu nome, nome do ministro Fux, nome do ministro Barroso, o que mais vem por aí? Não sei. É uma especulação só que eu estou fazendo, mas um voto absolutamente lamentável, repito, isso está no nosso entróito, na introdução à notícia crime que eu e o Pimenta ajuizamos na sexta-feira passada, que não há que falar em, e o ministro Marmins também pontuou isso ontem, não há que falar em privacidade. Primeiro, os telefones não pertenceu a eles, pertenceu ao Estado, foram cedidos pelo Ministério Público. Para quê? Para atividades funcionais. E não eram diálogos entre amigos, amigas, amantes e amantes, esposas e maridos, filhos e filhas, primos e primas, eram diálogos de agentes públicos tratando do seu trabalho. Trabalho mal feito, é verdade, trabalho que, na verdade, era uma conspiração contra a democracia, mas era o seu trabalho. O Dallagnol, naquele grupo lá, do Telegram, ele foi intimado pelo Moro. Então, aquilo era um grupo de trabalho, em que eles falavam de tática, de estratégia, de ilegalidade, de crimes, praticados por eles. Então, não tem que falar em privacidade. O princípio constitucional da privacidade, ele protege os indivíduos perante o Estado, sobretudo. A minha correspondência não pode ser aberta, os meus diálogos aqui no... Se eu estou aqui como uma pessoa privada, conversando com a minha mulher, conversando com filhos, conversando com amigos, isso não pode ser reproduzido, porque isso não diz respeito ao restante da população. a sociedade. Agora, os atos dos agentes públicos, dos quais eles têm que prestar contas, o princípio é outro, é o princípio contrário, é o princípio da ampla publicidade. Então, se o Fachin vir com aquele show, o ministro do Supremo Tribunal Federal, um argumento tão tosco, tão tolo, tão cínico, tão oportunista, de que tem que preservar a imagem de terceiros, em nenhum momento, nem a Vaza Jato fez isso, nem a defesa do presidente Lula está fazendo isso, divulgando questões pessoais da esfera privada desses procuradores e dessas procuradoras. Em nenhum momento isso aconteceu, nem vai acontecer. Embora, se houver conversa privada, também merece ser investigado, porque não é para isso que os celulares foram cedidos, os aparelhos celulares. Se eles querem conversar com familiares, com amigos, eles que usem os aparelhos da sua propriedade, as linhas telefônicas da sua titularidade, e não telefones e linhas do Estado, como era o caso desses diálogos. Então, foi um voto lamentável. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Como é que está aí, Leandro? Bom, o desejo de todos é Moro e Dallagnol na cadeia. Mas, dando continuidade aqui à nossa conversa, nós tivemos hoje a notícia de que relacionada ao caso daquele ex-capitão, esse ano, Adriano da Nóbrega, que foi assassinado ano passado, dizendo que a escuta do caso dele, quando foi mencionado o nome de Bolsonaro, foi não teve continuidade, não é? Deveria ter sido enviada à procuradoria e não foi. mais um absurdo, né, que, dentre tantos que a gente tem vivido atualmente, o que que você teria a falar para a gente sobre isso? Bom, pessoal, para quem não lembra, né, essa personagem que não está nesse mundo, coisa para outra melhor, o capitão do BOP miliciano, Adriano da Nóbrega, amigo da família Bolsonaro, é bom lembrar que o hoje senador e então deputado estadual, Slávio Bolsonaro, né, o deputado homenageou o capitão do BOP pelos seus feitos, né, não sei mais que feitos, mas, foi dada a honraria do estado do Rio de Janeiro a esse sujeito da Assembleia Legislativa, né, a medalha tiradente, que mostra, e parentes desse Adriano da Nóbrega trabalharam no gabinete para o Bolsonaro, no gabinete para os filhos, enfim, a promiscuidade era total, era amizade, não sei exatamente o que, se você vai homenagear um soldado, vai homenagear um policial, normalmente diz quais são os feitos, por que que está homenageando, né, ele salvou alguém, ele fez uma missão de resgate, salvou a vida do garotinho que estava nas mãos de malfeitores, salvou alguém de um incêndio, mas com um gesto heróico, não, o capitão Adriano é conhecido, como miliciano, assassinatos, sequestros, e foi homenageado lá pelo clã Bolsonaro, pois bem, nessas investigações aí envolvendo o que é herói, o que é o Bolsonaro, etc, e morte da Marielle, o Adriano foi acusado e se mandou, fugiu, e estava foragido, ele foi, ele foi, ele, as ligações dele foram, o telefone foi interceptado, dele, da família, né, e numa das conversas, ele se refere a Bolsonaro, quando acontece isso, e ele foi morto lá numa operação policial, foi descoberto na Bahia, o episódio até hoje também não esclarecido, né, se ele morreu, os agentes que o cercaram, agiram em legítima defesa, ou se foi queima de arquivo, né, até hoje isso também não está muito esclarecido, mas o Ministério Público, com autorização judicial, tinha grampeado ele, grampeado a irmã, quando o nome do Bolsonaro é mencionado, eles encerram as interceptações, e não renovam, não pedem renovação, porque normalmente é assim, não com ouro, né, com ouro era grampo eterno, a Lava Jato é grampeado para o resto da vida, mas se seguir a lei, a autorização dura 15 dias, chegando perto dos 15 dias, a autoridade, se julgar necessário, perde mais 15 dias, como é que não se pediu a prorrogação, tá bom, é porque o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não pode investigar o presidente da República, isso é o Ministério Público Federal, é a Procuradoria Geral da República, perfeito, então, se autue a termo, né, e se rejeita à Procuradoria Geral da República, para que ela come a providência, não sei se o Augusto Ar tomaria, mas estou falando aqui do ponto de vista do que manda a lei, do que manda a boa prática administrativa, judicial, né, que o Ministério Público deveria, mas não, simplesmente, a menção ao Bolsonaro foi motivo, ao que parece, para encerrar a investigação relativa ao nome dele, citado como amigo por um foragido, por um foragido, Moro, nessa época, era ministro da Justiça, tomou providência, nessa época, ele era amigo do chefe, nenhum, não era Lula que estava envolvido, o negócio dele é Lula. Então, é, isso mostra, nós estávamos falando, né, olha, eu e Pimenta estamos dando oportunidade ao Ministério Público para limpar a sua imagem, e tal, é isso, o sistema de justiça brasileiro, né, está em descrédito, por essas e outras, por essas e outras, a seletividade, escolher quem vai, quem vai sofrer a perseguição penal, distinguir entre amigos e inimigos, um agente público não pode fazer isso, um membro do Ministério Público não pode fazer isso, um juiz não pode fazer isso, mas fazem, mas fazem. Então, essa, essa, essa questão aí do Adriano da Nóbrega, isso, nós temos que cobrar da autoridade do Ministério Público aqui no Rio de Janeiro, como é que está esse negócio, que eles ficam se escudando no sigilo, né, não, não, está sob sigilo, sigilo, em relação a, a, a estratégias, em relação a medidas que a, a, a polícia, o Ministério Público está tomando, mas a informação geral, não, há uma investigação ainda aberta, tem que informar, mas enfim, então, quando nós dizemos, né, o sistema de justiça tem que tomar providências em relação ao Alava Jato, em relação a esse caso desse Adriano da Nóbrega, é amparado nesses casos, e é muito ruim para uma democracia que o seu sistema de justiça, que o judiciário, que o Ministério Público, percam a credibilidade como o sistema de justiça brasileiro, já perdeu a delícia. E aí, Helena? É, o Adi, a Luísa até fala que isso é próprio de uma ditadura, né, e a Dalgisa, ela lamenta porque a gente constata que o Brasil está sendo efetivamente governado por criminosos, essa é a nossa realidade hoje. Mas, para a gente, então, finalizar, Adi, como nosso último ponto, seria importante tocar na questão que foi debatida lá na Câmara essa semana sobre a autonomia do Banco Central, que é uma questão, assim, bastante importante e que acaba não ganhando a visibilidade que deveria, né, pelas implicações todas que uma decisão dessa causa. Falar um pouquinho aí sobre isso. É, pessoal, é mais um crime aí que está em gestação, né, contra os interesses da população brasileira, tratado pela mídia de uma maneira cínica, né, uma maneira pouco informativa, a mídia, a globalização, são a favor da autonomia do Banco Central. E, o Congresso Nacional está prestes a praticar mais um crime, né, contra os interesses da população brasileira. Na fase do capitalismo que nós vivemos, né, os bancos estão mandando mesmo, né, é a fase da financiarização, né, o Banco Central em tese, né, significa um instrumento importante para dar andamento, para concretizar a política econômica aprovada nas urnas, né, vamos lembrar que Bolsonaro não apresentou nenhuma política quando foi candidato, né, teve o episódio até hoje mal contado da facada, ele não apareceu em debate, até hoje nós não sabemos, não sabemos não, Bolsonaro não assumiu nenhum compromisso com o povo brasileiro, então ninguém sabia, mesmo assim votaram nele, não se sabia qual era a política econômica, não se sabia coisíssima nenhuma. E agora quero entregar o Banco Central definitivamente, formalmente, aos bancos. Para vocês terem uma ideia, é um mandato, o mandato pelo projeto de lei, né, o mandato está previsto para durar dois anos. Vamos imaginar que Bolsonaro não seja mais presidente, mas o mandato do presidente do Banco Central que ele nomeou vai valer, vai ser imposto a outro presidente, né. Quer dizer, isso não podia acontecer ainda no âmbito da autonomia do Banco Central. Então o Banco Central vai ter autonomia para fazer o que bem entender em relação à política econômica, à política monetária, né, que vai ser mais um agravante, né, um agravante ruim para a situação do povo brasileiro. Vai ter reflexo na política de juros, na política cambial, em sendo assim no preço dos alimentos, no preço da cesta básica. Então não se trata de uma discussão etérea, que as pessoas já não entendem disso, o que é o Banco Central, o que é a autonomia do Banco Central. E o nosso papel, o papel dos parlamentares progressistas, parlamentares responsáveis, parlamentares que têm apreço pela democracia, é esclarecer o povo. É esclarecer o povo. Eles têm maioria no Congresso, provavelmente isso vai passar, né, o Quarto Lira está tocando isso, está botando isso aí a toque de caixa, cumprindo seus compromissos aí com o Bolsonaro. Infelizmente, ele tem compromisso com o Bolsonaro, né, e não com o povo brasileiro. Então, eu tenho certeza, tenho certeza não, né, nossas bancadas, bancadas de esquerda, as bancadas de esquerda, progressistas, lá na Câmara, vão lutar, né, até o último momento para que isso não seja aprovado. mas eles têm maioria para isso, né. Vamos ver, talvez, nas próximas horas, nós tenhamos mais um crime cometido pelo Estado, no caso, o Poder Legislativo contra o povo brasileiro. E aí, Helena, acho que já falei demais, não? Mais alguma questão aqui que as pessoas... É, não, eu acho que a gente bateu longo papo, realmente metade dele sem aquele barulho ensurdecedor, foi ótimo. Eu só queria saudar a todos aqui que nos acompanham sempre, agradecer aí, acho que é nesse tempo caótico que a gente vive, é nesses bate-papos que a gente se alimenta de uma esperança, né. Tivemos aqui hoje o pessoal da Holanda, da Itália, da França, de Israel, do Brasil todo, isso é muito legal. e a Dalgias, ela até fala lá da Itália, ela nos dá um boa noite, né, e fala que lá na Itália a TV tem veiculado bastante documentários sobre os absurdos do governo brasileiro, então acho que isso também é um ponto importante que está reverberando, por mais que a gente fique aqui desanimado com tantas notícias ruins, né. Então, mandar um beijo para todos, até a próxima semana. É muito importante que a Dalgisa está anoticiando aqui, porque o mundo tem que saber o que está acontecendo no Brasil. Brasil que até há pouco tempo, há 10 anos, 15, 10, nos governos, Lula e Dilma eram um país aclamado no mundo todo. As políticas públicas, sobretudo do governo Lula, eram copiadas. Todo mundo queria bater foto com Lula. hoje, se Bolsonaro entra aí numa solenidade pública internacional, as pessoas fogem, ninguém quer aparecer ao lado dele, um párea. Que ele seja um párea, como sempre foi, está tudo bem, agora o Brasil se transforma em párea por conta dele. Então, é muito importante que o mundo saiba a destruição que o governo federal, o governo Bolsonaro está praticando aqui no Brasil. Bom, pessoal, já falei de mais hoje. Boa tarde, boa semana para todas vocês, para todos vocês. Domingo, eu volto para o meu programa, sempre às 18h30, e na próxima quarta-feira eu vou estar de volta aqui com vocês na hora 13. Dá um abração e vamos continuar aí na luta pela recuperação do nosso país. Tchau.